Música Vamos fazer hoje um perfil especial com Giuseppe Vaca. Giuseppe Vaca, que é um dos mais respeitados intelectuais de seu país, com vasta obra publicada sobre a vida política e intelectual da Itália contemporânea e especialista na obra de Antônio Gramsci. Quem vai fazer a entrevista hoje nesse programa especial é o professor Alberto Agio, da Unesp de Franca. É um prazer recebê-lo aqui na Unesp. Eu começaria perguntando algo como provocação. A Europa mergulhada na crise, a imagem que nós temos aqui no Brasil é que essa crise é muito profunda pelas mídias, isso vem sempre com dados bastante preocupantes. Há alguma saída para a crise europeia? Eu acredito que a crise europeia é uma crise do processo de construção da sovranazionalidade economica e política europeia, e que surge da um arresto muito marcado da construção das instituições de governo comunitário e da economia e do mancato perfezionamento das instituições da União Política Europeia. Isso favoreceu um desenvolvimento da União Política Europeia e da União Política Europeia e da União Política Europeia e da União Política Europeia. Anzi, a mesma economia tedesca, a mesma economia tedesca começa a sentir colpi de estagnação. Mas, sobretudo, impõe politica de rigore, luta contra o risco de inflação, de abastamento do debito, de abastamento do debito, de abastamento do debito, que, para os países mais debidos, ou seja, para o área, sobretudo, a sud da União Política Europeia e da União Política Europeia, significa, por exemplo, em Itália, ormai uma longa estagnação, que dura quase 10 anos, e que, em 10 anos, ha portado à destruição de cerca do 25% do produto interno lordo. Nesse contexto de reinazionalização das políticas e, então, de crescita das desigualidades na capacidade de competição, em este retorno à dimensione nazionais das políticas, das políticas políticas, das políticas de welfare, se é criada uma crise política, ou seja, uma crise, primeiro, do consenso à Europa e, em segundo lugar, uma crise da representação política, ou seja, uma crise de um modelo específico de democracia dos partidos, qual é, qual é o estado e qual, em parte, é, ainda, o europeu dos décennos próximos à Segunda Guerra Mundial. Eu me perguntava qual é a saída, a via de uscita. A via de uscita é na ripresa do processo de construção da sovranazionalidade economica e politica, ou seja, no compimento da União Economica e Política da Europa, não só da área euro, mas da toda a Europa allargada. E é o tema da próxima competição eleitoral do novo Parlamento europeu, que se terá no maio de 2014 e elezioni nas quais, para a primeira vez, muito provavelmente, oltre à eleição do Parlamento, se terá uma eleição direta, ou, de qualquer forma, uma indicação direta, da parte dos eleitores europeus, do candidato à presidência da Comissão Europeia. Ou seja, a crise europeia é uma crise também de sistema político, da construção da União Europeia, e, ademais, também uma crise de representação. Essa abordagem, essa angulação mais política, institucional, se fazia referência à ideia de hegemonia gramistiana. Essa questão da hegemonia, da disputa da hegemonia, é nesse sentido que você lembra e finaliza a sua exposição com a expectativa do que poderá acontecer na próxima eleição para o Parlamento europeu? Quello que, sicuramente, é muito interessante, também para interpretar o que se chama hoje crise da globalização, ou crise globale, que, em realidade, é um conflito economico mundial que há muitos mais atores do que ao 1929-1932, quando os atores fundamentais eram os Estados Unidos, os Estados Unidos e alguns países da Europa. O que, sicuramente, pode ser útil recordar é uma análise de um processo de crise que Gramsci compie em uma nota, em um breve ensaio, muito denso, em que ele sejam os fenômenos de caráter economico, de caráter finanziário, de caráter politico, que sejam avvicendados innanzitudo no período 29-32 em maneira diferenciada da país a país, mas que ele sejam avvicinados a um período mais longo e, então, chegando à quella que ele sejam definindo uma visão histórica do processo de crise que, no caso especifico, porta Gramsci a risalir à Primeira Guerra Mundial não só para as suas consequências mas para a busca da mesma explicação do seu determinamento de seu determinamento de que a guerra. E o ponto de arrivo de esta análise é, podemos dizer, uma teoria generale das crises orientada a coberne as determinadas histórico-politicas. E esta teoria é sintetizável em um contrasto fra o cosmopolítismo da economia hoje diremos a tendência necessariamente globale dello sviluppo capitalistico contemporâneo e o nazionalismo da política cioè o progressismo determinado de asimetrie fra o espaço do economia e o espaço do politico porque isto origina uma crise das formas da regulação das formas das formas das formas da regulação e uma dificuldade a criar nuove formas de regulação porque é claro que sem a regulação política da economia entra em crise a generação dos objetos da agência coletiva e é esattamente no conguagliamento ele diz é no creare simmetria fra espaços de economia e espaços da politica em linguagem storico europeo isto significa esattamente portar a compimento l'unidade economica e politica de Europa para ter uma grande área na qual a construção de regulação política sovranazionária pode favorir a crescita a coesão e a redução dos equilíbrios em uma perspectiva de constante e crescente abertura à economia mundial ou de integração contrata tendente à convergência à coesão e forse à espinha para a definição de um novo ordine economico mondiale de um novo sistema monetário innanzitudo plurale ma concertado que é o presupposto da estabilidade da economia mundial sem a qual é muito difícil venire a capo de diversas manifestações de aquela que chamamos crise globale a este ponto de vista esta legge dello sviluppo contradditorio entre o globalismo da economia e o nacionalismo da política é um resultado da conceção de leggemonia seja como estratégia de luta seja como conceito para interpretar os fenômenos históricos na sua complexidade econômica social política nacional e internacional até que ponto pode se imaginar que essa crise da forma como ela se esboça da forma como ela se expressa ela também coloca em questão a democracia europeia construída especialmente depois da segunda guerra mundial então essa é uma questão grave emerge na europa emerge também em outros países aqui no brasil também então como você vê essa situação dos atores políticos hoje diante dessa crise os seus horizontes as perspectivas e como a democracia europeia vem sendo afetada a ponto de muitos dizerem que se trata de uma crise terminal da democracia muitas vezes definida como liberal e representativa não é possível depois da segunda guerra mundial e a partir dos resultados da segunda guerra mundial pensar e desenvolupar a democracia nacional sem o desenvolvimento de uma democracia sovranazionale e internazionale venendo a tempos a nós mais vicinos isso significou por exemplo a aceleração do processo sovranazionale europeu depois a fim do ordine bipolar e o dissolvimento da União Soviética e do seu espaço egemonico militar na Europa centro-oriental que cosa determinou essa aceleração à época quando nós europeos criamos Europa de Maastricht uma ulteriore aceleração da sovranazionalidade em outras áreas do mundo prendemos por exemplo o Mercosur na América Latina ou persino a necessidade do NAFTA para os Estados Unidos da América tuttavia as relações entre esses grandes aggregados soprattutto por iniciativa da destra americana hanno accresciuto o tasso de conflito mundial porque depois 1989 con presidenza Bush con le presidenze Bush ma anche con la presidenza Clinton si determina un lungo ciclo della politica americana caratterizzato da un compulsivo unilateralismo e un unilateralismo economico per esempio quello degli otto anni della presidenza Clinton giocato per guadagnare parte dei vantaggi competitivi perduti attraverso il signoraggio del dollaro a sostegno della new economy ma è soprattutto un unilateralismo politico militare con le presidenze della destra americana questo ha in qualche modo bloccato o comunque favorito il blocco dei processi di costruzione della sovranazionalità e contrasta la costruzione della sovranazionalità cioè questa condizione che piuttosto che di crisi globale io preferisco chiamare di conflitto economico mondiale che in linguaggio gramsciano significa anche sottolineare il carattere poco egemonico anzi non egemonico anzi economico corporativo delle strategie politiche dei grandi attori ognuno per sé in un conflitto che ha come posta principale l'economia e gli spazi dell'economia e questo quindi ha creato varie ripercussioni per quanto riguarda l'Europa ha favorito il blocco della costruzione o della esecutività del trattato di Maastricht e quindi la costruzione di uno spazio che è funzionale soprattutto al potenziamento della capacità competitiva globale della Germania con un modello di regolazione delle relazioni infrastatuali interne che invece imponendo politiche di rigore a economie più deboli e fortemente indebitate e che sono costrette a cercare sul mercato finanziario internazionale il finanziamento del proprio debito a tassi sempre più svantaggiosi rispetto alla Germania questo ha creato un blocco della costruzione della sovranazionalità e quindi inaugurarsi e il perdurare di un processo in cui piuttosto che di egemonia o di confronto di egemonie io preferisco parlare gramcianamente di conflitto economico mondiale cioè di grande scontro fra attori che in vario modo condividono tutti un limite economico corporativo cioè nessuno da solo o in relazione con gli altri prova a avanzare l'idea di un nuovo ordine mondiale non so se nei termini degli anni settanta non so se nei termini degli anni novanta ma questo è il problema possibile che ci sia una ripresa per esempio io trovo un segnale interessante nell'apertura dei negoziati euroatlantici e del pacifico per la creazione di due grandi aree di libero scambio che tendano ad integrarsi perché questo è un passo verso la costruzione di relazioni economiche globali diverse più tendenti all'integrazione all'equilibrio alla convergenza e quindi forse un passo un primo passo tentando verticalizzare un poco questa construzione desse panorama e dessas alternativas nesse scenario atual che forze politiche che possono essere considerate come parcelli nella perspectiva di chissà referenza per una nuova coalizione nazionale e também supranazionale le forze che possono concorrere a ridare all'italia un ruolo attivo nella costruzione europea e quindi poi in europa a dare un ruolo attivo all'europa nelle relazioni globali sono quelle più attivamente internazionalizzate perché il processo di globalizzazione così come si sviluppa in maniera antagonistica e asimmetrica possiamo anche sintetizzarlo nella formula il problema è il problema egemonico è chi internazionalizza chi allora in questo processo si determinano nuovi clivage nuove distinzioni divisioni e di cui l'aspetto generale politico rilevante è forse che vengono attirate attivamente nel processo di internazionalizzazione e di globalizzazione e forse che invece ne rimangono escluse vengono attirate perché economicamente possono farlo e vogliono farlo perché culturalmente possono farlo e vogliono farlo perché politicamente sono capaci di organizzazione e di forza e di proposta per cui possono farlo a scala nazionale italiana questo è lo schema di una coalizione europeista che tuttavia oggi è più difficile e più debole di quanto non sia stato 15 anni fa quando in tutta Europa all'inizio della realizzazione del trattato di Maastricht si determinò una maggioranza di consenso europeistico sovranazionale democratico in senso nazionale e sovranazionale che poi invece è stato via via colpito ed è regredito molto obrigado professore Facca sono io che ringrazio molto per questa ulteriore opportunità ancora una volta in Brasile e qui a Sao Paolo grazie grazie mille